Um assaltante, mas que aborda as vítimas com muita calma, muita frieza, antes de roubá-las. Acabou se transformando no terror das lojas de conveniência na zona leste de São Paulo. Ele não tira nem a arma do bolso, Edu. Com muita calma, fala mansa, ele anuncia o ação. Vamos fazer esse alerta então, porque a calma é tanta que os outros funcionários, clientes ali ao redor, nem percebem o crime. Mas a polícia deu uma resposta a isso. Um homem aparentemente bem educado, que começa a conversa com um boa noite. Mas tudo muda quando ele saca uma pistola e anuncia o assalto. A postura do ladrão é tão fora da realidade que a vítima parece nem acreditar. Com calma, o criminoso insiste e agora pede a aliança do cliente. O homem tenta tirar o anel, mas não consegue. Pacientemente, o ladrão aceita a situação. A vítima chega a agradecer a compreensão e o assaltante vai embora. Uma abordagem um tanto incomum no mundo do crime, mas que se repetiu algumas vezes em São Paulo. Veja aqui o mesmo homem. Ele parece até conhecido dos funcionários do posto de combustíveis. Só que quando menos se espera, a arma entra em cena e o assalto acontece. Na mesma madrugada, o ladrão quase camarada age novamente. Desta vez, escolhe um refrigerante na geladeira e só na hora de pagar, anuncia o assalto. Ele leva o dinheiro do caixa e é tão sutil que mais ninguém além da atendente percebe o roubo. As vítimas contam que o assaltante era tão formal e educado que tiveram até dificuldade em perceber que a situação se tratava realmente de um assalto. Eu achei bem esquisito, como ladrão, chegar e falar, tipo, boa noite, chegar assim, todo certinho, falando certinho demais, sabe? E ele chegou bem educado, só pediu para passar o dinheiro mesmo, estava com uma arma. A gente pensou que era cliente. Aí, do nada, ele disse que era assalto, tirou a pistola lá para fora, pediu o celular. Depois de cometer crimes em série por pelo menos quatro estabelecimentos, o criminoso foi pego pelos policiais. E os argumentos dele foram tão inesperados quanto as atitudes nos assaltos. O homem alegou ter feito três faculdades, ser engenheiro e químico formado. Afirma que entrou para o crime recentemente por estar desempregado. Mantinha uma vida dupla. E por conta disso, ele não via a saída e decidiu entrar para o mundo do crime para tentar levantar algum dinheiro. Justificativas não aceitas pelas vítimas, claro. Poderia virar, né? Frentista, que sabe, né? Está difícil para todo mundo, mas roubar acho que dá solução. É, porque ele tinha um carro, né? Podia vender e não podia assaltar ninguém. Podia ficar com o dinheiro do carro. O criminoso que chamou a atenção por não usar palavras agressivas e dar até boa noite às vítimas, tinha sempre a mesma forma de agir. Ele usava a mesma roupa e acessórios. Uma espécie de uniforme do crime. Luva em uma das mãos, boné e máscara. Agia apenas durante as madrugadas. Ele costumava deixar o carro nas proximidades e ia a pé até o alvo escolhido. Curiosamente, o homem morava na mesma região em que cometia os assaltos. Eram vários comércios a cada madrugada. Uma forma de agir que acabou chamando a atenção dos policiais. Dentro do carro do suspeito estavam R$ 1.100 e uma pistola 380. Na casa dele havia mais duas armas, todas registradas. A arma que ele utilizava estava no nome dele. Ele comprou legalmente há mais de 20 anos. Ele não manteve esse registro regularizado. Então, a arma era irregular. O que leva uma pessoa a entrar para o crime depois de aparentemente ter levado uma vida inteira respeitando regras? Nós conversamos com uma psicóloga. Para ela, alguém que consegue manter uma vida dupla dessa forma tem perfil de sociopata. Um distúrbio de personalidade marcado pela frieza e impulsividade. Ele muda a partir da sociedade. Então, ele se transforma a partir do ambiente. Essa pessoa foi um lorde ali assaltando. Ele é um criminoso e ele poderia matar caso a pessoa reagisse ou fizesse alguma coisa que prejudicasse a ele. Então, vamos lá.